E a gente recebeu imagens de um acidente em Pomerode, nesta semana que felizmente acabou não passando de um susto. Um trator esteira caiu da caçamba de um caminhão em plena avenida. Vamos até a nossa redação agora. O Romulo Balbinotti tem mais informações do que aconteceu lá em Pomerode, Romulo. É isso mesmo, Joelso. Como você disse, não passou de um grande susto, mas chamou a atenção de muita gente. Foi bem na região central de Pomerode. Como você falou, esse trator esteira caiu de cima de um caminhão guincho na rua Presidente Costa e Silva, na região central de Pomerode. A gente confere aí nas imagens. Olha só, o caminhão passa e aí o trator cai. Felizmente não tinha ninguém próximo, não tinha nenhum carro passando ali, bem atrás. Não havia nenhum carro atrás do caminhão guincho. Logo depois, minutos antes, instantes antes deste trator cair sobre a pista, um ciclista passa, mas felizmente ninguém se feriu. Tudo indica que não estava bem seguro no caminhão guincho, não estava bem preso e aí esse trator acabou se desprendendo, caiu sobre a pista e chamou a atenção de muita gente que passava por ali. Então, felizmente, foi apenas um susto esse caso que acabou sendo registrado esta semana na cidade de Pomerode. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.